Música Este projeto está incluído no projeto da Cultura Geste chamado Radar, que consiste em parcerias entre a Cultura Geste e através de um artista, nós somos quatro. Cada artista tem cinco turmas, sensivelmente. Este ano o que eu me propus a trabalhar com as minhas cinco turmas é basear-me no processo criativo. Então foi pegar num projeto desde o início do ano e acompanhar ao longo do ano, desenvolvendo desde a pesquisa, a investigação, a intenção, perceber o que é que realmente nos importa como grupo, o que é que nos importa como pessoas e de que maneira é que nós podemos inspirar-nos na arte para lançar um bocadinho de poesia na vida das pessoas e de criar impacto e alguma mudança. Música Nós estamos a fazer capas de telemóveis e estamos a colocar mensagens dentro. A Suzana disse para nós que escrevemos SMS, MMS e e-mail e depois para nós fazemos frases com elas. É melhor um amigo inteligente e livre. É melhor um amigo inteligente e livre. Isso são as iniciais de e-mail, não é? Começámos a pensar que podíamos utilizar as siglas SMS, MMS e e-mail como as iniciais de cada palavra que vai formar a frase dessa mensagem que vamos colocar. E a partir daí estamos a fazer. Depois vamos meter isto fora da escola para mostrarmos às pessoas para alargarem os dispositivos. A parceria com a Cultura Geste já é de há largos anos. Começámos a trabalhar o projeto das caixas, que estavam no lixo, portanto foram recicladas. E daí surgiu este, isto é, tecnologia, que serve basicamente para abordar as pessoas, isso é a intenção, de largarmos a tecnologia e sermos mais sociais, e sermos mais solidários, e sermos mais presentes com pessoas. Música Música